A gente já inicia a véspera de novo como, passando o vídeo para o pendrive estar ali, para ser postado hoje, sim, o último vídeo do ano, a internet está muito lenta, então meu namorado vai postar lá por causa dele, e ontem com o pai, tá? A gente está feio, mas desde que eu não enxugo, está tudo certo, e olha a hora gente, é só 3D se eu só correr agora, mas tá, eu estou dormindo com o pote da mamãe, eu estou correndo meio dia com o meu cachorro, e depois eu volto a dormir, eu estou correndo, um ratinho para ela, e a minha gestora saiu o rato pelo bolo, olha como ela fica, olha esse rato só, para a gente correr atrás dela, essa é a brincadeira daqui, agora sim, de banho tomado, mais apresentável, oi meus amores, hoje eu vou começar mais um vlog para vocês, que é o vlog de ano novo, e vocês já sabem, né, todo vlog eu falo, que todo ano eu faço, vlog de tudo do meu dezembro, é o mês mais legal para mim, o ano dezembro, e até porque eu tenho muitos vídeos aqui no canal, muito conteúdo, e para quem ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards para vocês, o vlog do meu aniversário, o vídeo dos meus presentes, que inclusive eu estou liberando hoje, e o vlog de Natal, e é isso, eu espero que vocês gostem, eu estou com esse lookzinho assim, bem simples, ó, chinelo, short branco, e essa blusinha aqui que é nova, que eu ganhei do meu irmão e da minha canhada de Natal, que é mais a minha cara impossível, né gente, forever online, e tem muito brilhozinho, mas lógico, não dá para ver. Então, hoje eu vou passar a minha virada de ano na praia, como no ano passado, no ano passado foi a primeira vez que eu passei na praia, eu gostei muito, eu acho que eu fiquei um pouco de medo, na hora de ir daqui de casa para lá, foi um pouco perigoso, mas no final deu tudo certo, e vocês sabem que a praia foi ano passado, que é o Atenho do Flamengo, aqui no Rio é muito famosa a praia de Copa Urbana, principalmente na virada, só que a gente não vai para lá, a gente vai para o Flamengo, é mais tranquilinho, e é isso aí, vai bastante gente comigo, e aí eu vou mostrando para vocês, e agora eu vou almoçar, assim, quase 4 da tarde, mas eu vou almoçar morrendo, tipo, e é isso, depois eu vou mostrando umas coisas para vocês, eu queria mostrar para vocês o meu amor por estrogonofe, esse é de frango, eu prefiro carne, mas eu amo, e sim, eu como assim, tudo misturado, só está faltando uma bacia, tinha a palha que acabou, e agora eu vou colocar ali, é uma coisa para eu assistir, eu arrumei meu quarto ontem, já até 6h, mas eu já arrumo de novo, não tem problema, e olha o que temos aqui, realmente é salgadinho do meu aniversário, e aqui tem um vinho de macaiola, e olha o que eu fiz com o meu Lightbox, eu coloquei Happy New Year 2018, para tirar uma fotinho, para postar no Instagram amanhã, aí eu, não sei, eu estou querendo tirar ela, assim, na frente da janela, não sei se eu tiro aqui, se eu tiro ali, eu acho que eu vou ficar onde eu vou tirar ela. Gente, eu estava esquecendo do meu vlog, eu estou aqui na casa do Léo, ali do lado, eu fico porteiro, ele deve estar vendo o meu gravato, e eu vim fazer chapinha, que a chapinha da mãe dele é bem melhor que a minha, e fica no óculos. Gente, olha o Bob, como o Bob é fofo, ele tinha que ser namorado da Julie, ele tinha que ser namorado da Julie, mas a Julie não gosta dele, olhando, ele está fazendo merda, jogando, falando com um merda. Ó, Pabllo, tu está no vlog, teoricamente. Não, ele não está. Olha o Pabllo, ali. Ai, caralho. Para de me gravar. Eu não estou te gravando. Vai cagar, Leandro. Gente, o Leandro está fazendo chapinha em mim, muito aprendado, isso aí mesmo, hein. Vai se ferrar, cara. E o Pabllo está implorando para aparecer no meu vlog, calma aí que eu vou virar. Agora tu está aparecendo, Pabllo. Caramba, minha porra. Uou. Coroa. Vamos. Segue lá. Segue lá. Um minuto de forma. Acabou. Ele também quer aparecer no meu vlog. Manda, se você quiser. Fecha o olho. Gente, finalmente estou pronta. Agora já deve ser quase nove horas e a gente vai de Kombi. A gente conseguiu uma pessoa para levar a gente, vai todo mundo junto, né. E a Kombi está marcada para chegar aqui nove horas. Ai, estou falando rápido que eu estou atrasada. Vocês viram a maquiagem que eu fiz da minha mãe, gente? Eu fiquei apaixonada pela make dela. E também estou apaixonada pela minha, ó. Eu fiz uma pele bem feita, o olho escuro e esse batom aqui, vocês devem ter visto o que eu ganhei do Léo no Natal. Aqui, ó. Ele é da MAC. Ele é lindo. Deixa eu ver o nome dele. Tá, esse daqui. Esse look aqui, eu consegui comprar esses dias numa lojinha aqui perto da minha casa. Tem tipo um shoppingsinho, sabe? Aí, se eu moro à primeira vista, eu vesti, eu achei perfeito. Ele é rosinha, abertinho atrás. E é bom que dá para usar depois. Eu não queria usar branco. Eu acabo não usando depois. E essa rasteirinha aqui, eu comprei para o Natal, mas eu não quis usar no Natal. Ela é da Renner, douradinha. E é isso aí, gente. Agora o Léo está vindo aqui. Porque ele foi pegar as coisas dele para dormir aqui hoje. E ele vai tirar umas fotinhos de mim. Inclusive, ele acabou de chegar, então eu deixei lá. E eu já... Gente, vai aparecer o quê? Vai aparecer uma roupa. Olha a roupa dele. Que lindo. Tadão de branco. Eu amei essa blusa, ele não queria usar. Eu testei amarela primeiro, eu queria ver com amarela. Essa foi linda. Eu não sei fazer de paz antes de mim. A amiga da mirada já aconteceu. A gente não ganhou. A gente, no caso dele, que jogou, mas eu sei metade mesmo. Agora, vamos tirar a foto. Parece que ele está de iluminador. Estamos reunidos, esperando a cómic está atrasada. Todo mundo ignorando o meu vlog. Tá todo mundo de branco, menos eu, gente. Tô me sentindo estranha. Não, minha mãe também tá de amarelo, pra dar um destaque. Gente, que aventura, que emoção. A gente ficou de pista. A gente marcou com uma pessoa que não chegou. E aí, nossa, meu cabelo. Conseguimos uma van. Salve, papo. Que tava passando. E a gente lotou. Você fica atrapalhando o vídeo. E a gente já tá chegando. Olha a praia, o filme. O garoto propagando. Nosso tanto aqui, ó. Gente, oi. Como é o nome dela? Já tiramos soco. Estamos aqui bem de dois. Fechando o ambiente. Ah, nossa, bem espontâneo. E tá tomando uma moça. Gente, eu estava aqui falando no Instagram. Se tem alguma coisa que eu investi esse ano na minha make, ó. Como vocês acham? Iluminador. Tome iluminador. Olha, esse iluminador é um cara. Eu uso sem pena. Pensei que tinha um... Eu achava que tinha gente me olhando. Aí eu parei e virei assim. Então, a gente já tá sentado na canga. Tá bem desanimado. Com uma pessoa bem chata cantando. Essa botou a gente pra dormir tão chata que é a música. Não botou. Então, olha só. São 11 e 2. Ah, ainda falta uma hora. Aí depois de meia-noite, aí começa a escola de samba, salveiros, essas coisas. Aí melhora, né? Tá assustado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, Leandro tá fazendo eu gravar e eu provando. Champanje. Não é o xandão. Acho que o xandão é mais gostoso. Ah, não tô bebendo. Não, mas é gostoso demais. Sério. Bebe? Brindando com coca porque eu fiquei com ânsia de fogo quando eu tomei esse champanhe. E aí, olha só a cabana lá atrás. A Débora também. A Débora também. A gente conseguiu voltar com a minha escada que levou a gente e a gente ligou pra ele. Enfim. Meu cabelo tá terrível. Lá foi bem desanimado porque, apesar do palco estar mais perto do que ano passado, eu acho, o som tava muito baixo. Muito, muito baixo. Não era pra gente ouvir nada. E também tava as músicas chatas. Quando a gente ouvia era música chata, estranha. Tipo, tinha um cara bem desanimado cantando. Então, a gente ficou desanimado. Tipo, a maior parte do tempo a gente ficou sentada lá na cama, conversando e tudo mais. E aí, eu cheguei em casa, como eu falei. Gente, eu queria mostrar pra vocês da minha make. Olha como ela durou. Minha criança me prestou isso no meu aniversário e até agora não devolvi. É um fix place. Eu quero muito, gente. Isso faz milagres. Fazer um make durar a noite toda. E fica perfeita. E olha que lindas. Toda maquiada e de pijama. Olha o Leandro, gente. Júlia tá desesperada, cara. De saudade da gente. Júlia e o Fredinho, tadinhos. Ficaram sozinhos. Ai, não é isso. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Amanhã não, né? Mais tarde eu gravo mais pra vocês. Eu ainda não tenho planos para os dias de hoje. Não sei. Até. Mas, gente, agora são três e pouca. Eu acordei três horas. Ficou direito, né, Fernanda? Ficou que nem uma mocinha. A Fernanda chegou aqui. Dá oi. Oi. E aí, gente, a gente vai fazer a nossa... Minha moça de... Ano novo. Ano novo. É, o primeiro almoceio. Estava dormindo. Um miolho. E meu café da manhã aqui. Coxinhas que sobraram de ontem. E, gente, olha a mala dela. Júlia. E aí, olha que coisa linda essa mala. Eu adoro essa mala dela. Acho que eu falei, né, que ela tava viajando. E eu não tenho certeza do que eu vou fazer hoje. Tá só gente em casa. Os pais saíram. Léo foi pra casa ver o cachorrinho dele, que ficou sozinho, tá gente? O Bob. E talvez a gente vá no cinema. Não sei. E é isso aí. Eu não estou me gravando porque, né? Olha, a pessoa me espera rapidamente. Que linda que eu tô de pijama, assim. E eu tô olhando assim. Ai, gente, a nossa decoração está acabando. Porque dia 6 é o dia oficial de tirar a decoração de Natal. Ai, a gente tirou pro dia 7. Triste porque eu amo. Mas enfim, gente. Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Que tristeza, gente. Deixa eu atualizar vocês sobre o meu dia, né? Eu não tô mostrando nada hoje. Pelo menos eu acho que ontem. Eu postei bastante... Eu gravei bastante coisa. Então esse vlog não vai ficar cagado. Assim, eu espero. Agora já são quase 6 horas. Não liguem minha cara. Limpa. Mas eu não tô afim de consumir a de hoje. Até porque eu não vou ficar em casa. E, né? Eu tô deixando minha pele respirar agora. Porque antes eu não deixava. E eu também falei. Oi, tá? Make. Eu não mostrei pra vocês. Eu mostrei. Eu mostrei que a minha maquiagem durou a noite toda, né? Ai, depois eu fui tirar a coisinha. Mas ela estava toda na minha carenda. Amei. Porque, né? A gente faz maquiagem durou a noite toda. Mas, enfim, né? Isso não tem nada a ver com o que eu ia falar. Eu falei. Eu acho. Amnésia. Eu acho que eu falei que eu ia no cinema hoje. Só que a gente não vai conseguir ir. Aí eu vou tentar ir amanhã e tal. Tá. Eu e minha prima aqui em casa. Nem sei onde ela tava. O Luiz deve estar assistindo o vídeo. Eu tô aqui mexendo o celular na sala. Tá passando um problema na TV, mas eu nem tô prestando atenção. Aqui, ó. Vamos ao outro. E realmente não sei o que que eu vou fazer hoje. Meu namorado tá chamando ele pra vir aqui com... Ele acabou de me mandar mensagem só pra falar dele. Com o Bob, com o cachorrinho dele, que eu mostrei pra vocês ontem. Eu não sei. Não sei mesmo o que eu vou fazer hoje. Eu quero anotar minhas metas. Eu já tenho anotado em algum lugar. Que eu não sei onde é. Acho que é no caderno. Mas eu vou passar pra um caderno. Que vai ser o meu caderno desse ano. Uma agenda, né? Agenda normal. Sem data, mas vai ser a agenda que eu vou fazer a anotação desse ano. Que eu gosto de fazer a anotação. Então eu quero fazer as metas do ano. E as metas que eu quero completar. Ia. Completar. Em janeiro. E a princípio é só isso que eu tenho pra fazer, gente. Não tenho nada pra fazer hoje. O dia tá bem bonito. Tava todo... Todos os dias estavam bem nublados e tal. Chuvosos. E hoje tá bem bonito. Bem calor, inclusive. Tudo diferente pro ventilador. Mas é isso. Tô numa preguicinha aqui. Se eu fizer alguma coisa, eu mostro pra vocês. E é isso. A Júlia participando do vídeo, como sempre. Eu chego no meu quarto. E olha como Maria Fernanda está assistindo o vídeo, gente. Esse é o quê? O cúmulo do Ted e Maria Fernanda. Ai. E, gente, meu quarto já tá zaneado. Cara, eu mostrei pra vocês ontem, né? Antes de ontem de noite, eu arrumei meu quarto todinho. Limpei. Ontem eu zaneei. Arrumei de novo. E hoje eu zaneei. Olha, eu não aguento. Não aguento, meu Deus. Então, eu vou ver se eu arrumo aqui, né? Vamos começar o ano ali. Meu Deus. Ele, ó. Vamos ver. Não tem que ter burro. Olha como a Júlia fica. Quando tem gente chegando. Quem que é, Júlia? A gente. Gente, olha que você vai fazer com a foto. Júlia ama essa visita. Só que não. Júlia ama essa visita. E aí, ele atendeu falando que tava chegando. Eu achava que era mentira. Mas ele acabou de chegar, cara. A gente escutou. A gente estava querendo que era a varanda. Tchau, Léo. Esquece. Ele acabou de chegar lá na garagem. Estamos aguardando. Com a cachurrada toda. Júlia desesperada. Ai, Bob. Gente, sério. Eu fiquei desesperada. Quando as portas fez... Ela é calminha, olha só. Gente, o Bob está se amando ali no espelho. O Júlia aqui odiando a presença dele. Olha, tem muito filme dele. O que foi, Bob? Eu achei que ele se abençoe. Júlia não está gostando da hora disso. Vou por vida nova, mas o Ted continua mesmo, gente. Primeiro dia do ano a gente está com... Vida nova. Olha que lindo esse brinco que eu ganhei de aniversário. Só agora que minha mãe foi buscar para mim. Amei, dourado. Nossa, adorei. Nossa, ficou muito feia, cara. Vou até uma distancinha, mas... Espera aí que tem gente chegando ao meu prédio. Então, gente. Opa, a gente está aqui embaixo do meu prédio. O Pedro trancou a gente para garantir que a gente vai esperar ele. Nossa, todo mundo de branco. Ah, nossa, eu estou de rosa. Tipo eu ontem. Todo mundo de branco e de rosa. Enfim. Ah, a gente está esperando a pizza chegar, que a gente é gordo. Opa. E o Pedro foi buscar meus jogos. Para ver qual que a gente joga. Ele foi pedindo meus jogos emprestados. Daqui a pouco ele está com quase todos. E a gente ficou com vontade de jogar. Aí ele foi lá buscar e estamos aguardando aqui. Porque senão a gente fica entediado. Minha cara está brilhando. Nossa, deixa eu tirar essa coisa. Qualquer coisa dela não pode nada. A gente fez aqui umas brincadeirinhas de aposta, né? Primeiro era assim. Ou eu ganhava R$50,00 ou ele ganhava um pedido. Ele ganhou um pedido. Porque ele tirou o número maior. Calma. Aí depois... Valeu. Aí depois quem tirasse o número maior com duas jogadas, ganhava o quê? Eu ganharia R$50,00, que foi o que eu pedi. E ele ganharia, acho que eu ia ter que sair com ele por duas semanas. Nossa. Enfim, né? Aí eu ganhei R$50,00. Aí depois eu falei que eu queria alguma coisa da Forever, que eu escolho. Ou então ele... O que você ia querer mesmo? O que você ia querer? Ir pra Urca. Ir pra Urca. Eu ganhei de novo, desculpa, gente. Eu de novo. Um minutinho ali. Quem está contando, ninguém. Conta aí na gravação. Olha o que chegou. A pizza. Mas é uma pizza vegana, tá, meninas? Porque nós somos fitness. Só que na... Muito normal. A chave tá com ele, mas tem que esperar um minuto. Pega aí a chave. A chave tá com ele. A chave tá com ele. A chave tá com ele bem aberta. E o que é pizza? Petiça, refrigerante, Júlio tentando comer minha pizza. E monópolis de cartão, que eu já não jogo a século. Gente, nós estamos aqui jogando. Deixa eu limpar a lente, porque o chão tá bem suja. Hoje é noite e 33. Olha o meu dinheiro. 28 milhões. Eu tô em primeiro lugar. Agora vamos ver o dinheiro do Pedro, que tá em segundo lugar. Clara, minha torcida. Calma, calma. Leandro. Leandro tá em, sei lá. Terceiro, talvez. Não sei. Eu acho que o Leandro tá em terceiro. Foi que eu acho que tá em último. Ai, que vida difícil. Ai, como é bom. Sem vida louca. Começamos a jogar outro jogo. Eu ganhei aquele. Ganhei não. A gente não chegou até o final. Mas o jogo terminou e eu tinha mais dinheiro. Pedro, Pedro tá morto. Leandro, Fernanda. A barriga da Fernanda. Estamos jogando quest. E Leandro tá na frente. Eu estou em segundo. E é isso aí. Eu tô em último. E já são 1h30 da manhã e eu nem percebi. Pois é. Que animal, quem sabe você é? Vamos ver seus olhos. Ah, eu não conheço. Qual é? Eu mostro uma coisa. Qual é? É ciência. Que animal consegue morrer seus olhos. Simultaneamente, vários lados diferentes. Cavaleão, galartixa, 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 galartixa. Gabião, guaranha. Lagartixa, galartixa. 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 Cavaleão. Calma. Vamos ver a resposta. Lagartixa. Lagartixa que se fala. Lagartixa. Eu falei galartixa. É cavaleão, eu tinha mentido. 1, 2, 3, 4. Mas não tem desenho. É quatro. Rochão. Cuidaca burra. Ah, eu falei pra Maria Fernanda, simão. Meu voz tá muito cheio. Ah, não tá muito cheio, não. Vamos acreditar essa cena. Tá, qual é a Maria Fernanda? É. Que instrumento... É! Falsado. Nossa, eu tô de colegas de panela. Vai logo. Vai. Que instrumentos os médicos usam para a escutar o coração? A autoclave, o estetoscópio ou o tourniquete? Primeiro. Tourniquete. Só fica o tourniquete. Pra sentir o tornadelo? Não, não. Pra sentir o tornadelo? É, é o segundo. É o estetoscópio. Aí tá batido. Gente, já foi todo mundo ir embora. Estou falando com o Pedro pelo FaceTime. Ah, meninos. Que louco. Nossa, esse bigodinho aí seduz, hein? Uma merda. Gente, agora já são 4h21. Deixa eu só ter certeza que tá aqui. No mundo. É, tá no mundo. Então, é... Eu mostrei pra vocês a gente jogando, né? Eu e meu namorado, meu primo e meu amigo. Há muito tempo que eu não jogava jogo de tabuleiro. Vou tirar o fone pra eu conseguir falar melhor com vocês, porque eu tô escutando um negócio aqui. Enfim. Há muito tempo que eu não jogava jogo de tabuleiro. E aí, hoje deu vontade. Então, a gente foi jogar. E a gente só ficou na sala meio de jogando. Depois a gente ficou batendo papo. E aí, o pessoal foi embora. Só minha primeira que ficou aqui. Porque ela vai dormir aqui até 4h. E amanhã a gente vai na cidade. Eu, meu namorado, meu amigo. E talvez eu vá no cinema. Mas isso daí vocês têm que acompanhar pelos meus stories. Eu sempre mostro tudo por lá. Então, se vocês ainda não me seguem. Tô me embolando tudo por fora. Se vocês ainda não me seguem lá. Sigam. Vou deixar aqui pra vocês. E, gente. Não passei maquiagem na cara hoje. Então, nem repartem. Agora, eu tô... O namorado tá mandando mensagem dela. Agora, eu tô... Só um momento. Fecha a porta, chefe. Agora, eu tô aqui no Skype. Vou mostrar pra vocês. Então. É... O meu namorado e a migra estão jogando. Eles compartilharam a tela comigo no Skype. Tô escutando eles falarem só. Mas é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou deixar... Acho que eu já falei isso, né? Que eu vou deixar o link por aqui nos cards. Dos outros vídeos que eu postei esse mês. Que é o vlog do meu aniversário. O vlog dos presentes. O vlog do Natal. E não deixem de comentar aqui embaixo. Ideias de vídeos pra esse ano. Eu quero postar toda semana. Porque eu não sou nada frequente aqui. Eu sei. Mas eu vou tentar. Juro. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E dá um like pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Compartilhe também com seus amigos. Convidem ele pra conhecer meu canal. E é isso, gente. Continue aqui comigo em 2018. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Vife. Tchau. Muita bolada. Dá tchau direito. Tchau. Tchau. Tchau, gente.